Bom pessoal, vamos fazer aqui o teste hoje da Custom 9 milímetros, tá? Então esse teste vai ser assim, nós vamos fazer a leitura dela aqui no cronógrafo e aí a gente tem um alvo ali que está a 20 metros, tá? E lá na frente a gente tem outro alvo que está a 40 metros. Então a gente vai fazer uma sequência aqui no cronógrafo, né? E logo na sequência a gente vai para os alvos, tá? Bom, o chumo que a gente está usando, que vai ser usado aqui, é esse slug. O peso dele é de 8.1, 8.2, tá? Então vamos fazer a leitura agora aqui. E o cilindro aqui, a carga com 20 MPa. 2, 2, 5. 2, 2, 3. 2, 1, 6. 2, 2, 1, 6. Bom pessoal, vamos agora para os alvos. Depois desses disparos ele veio aqui para 18 MPa. E aí 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 T glaube E aí 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 Olha pessoal como que é o municiamento aqui dela, então aqui a canoinha tá, para facilitar o chumbo, só empurrar ele para dentro, fechar, vamos lá, é o tijolo lá do fundo. E aí Vamos aqui para completar o chumbo. Bom, é isso aí pessoal, foram 20 disparos efetuados, tá? Então o cilindro estava com uma carga inicial de 20 MPa e foi para 10 MPa, certo? Bom, considerando esse calibre, o ideal é você trabalhar com uma faixa de pressão mais alta que essa, porque afinal de contas esse é um chumbo pesado, ele precisa de energia, tá? Então, se você trabalha com uma pressão abaixo disso daqui, você já começa a jogar chumbo no pé e começa a perder a efetividade dos disparos, tá? Bom, vamos ver como é que ficou lá o agrupamento, tá? Lembrando que essa carabina, nesse calibre, não é o equipamento ideal para você fazer um grupinho de uma polegada, tá? Porém, você precisa acertar o alvo, porque não adianta nada ter 300 alvos de energia se você não acerta o alvo. Então, aqui pessoal, um, dois, três, quatro, cinco disparos aqui, um ficou um pouco abaixo, tá? E quatro disparos ficaram num círculo aqui de cinco centímetros, tá? Eu dei dois disparos aqui no fundo da latinha, a outra latinha, que estava amarrada aqui, tá? Vamos lá no fundo? Bom, pessoal, eu efetuei dois disparos, acho que três disparos, um pegou aqui do lado e dois aqui mais para o centro do tijolo, tá? Esses dois disparos, os dois atravessaram o tijolo, certo? Tá? Um passou aqui, né? E os outros não passaram. Então, essa aqui é uma chapa de asco, ela deve ter por volta aí de aproximadamente um milímetro de espessura, tá? Aqui eu acredito que são três disparos, quatro e cinco. Nós estamos falando de uma distância de 40 metros, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Eu estava fazendo os testes aqui, claro que eu já tinha efetuado outros disparos, tá? E eles estavam pegando aqui nos bambus. Pessoal, isso aqui é bambu verde. Isso aqui é muito duro, tá vendo? E olha o que que faz aqui. Ele atravessa o bambu. Então, é muita energia, pessoal. Não é brinquedo. Aqui você toma muito cuidado com um equipamento desse. Toma muito cuidado com o lugar onde você vai efetuar os disparos, porque não é o brinquedo, tá? Bom, hoje era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, tá? A gente ainda vai efetuar mais testes. Nós vamos fazer mais vídeos dela, mostrando para vocês, né? Esse é basicamente o protótipo final dela, porque a gente estava encontrando ali uma equalização das molas, né? Como já foi mencionado isso no vídeo anterior, né? Se você não assistiu, volta lá para você ver a explicação completa do equipamento, né? Como que a gente chegou nessa configuração e é muito importante para você entender, né? O que é esse equipamento, certo, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber todas as novidades que a gente vai postando, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado.